E aí família, tudo verde com vocês, algumas informações aqui do Palmeiras, incluindo também mercado da bola, peço like de vocês nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, ativa o sino de notificação também, pra não perder nada novo que eu trago aqui sobre o verdão, e deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, da Onxbet. Onxbet que patrocina grandes clubes europeus, é patrocinador do canal aqui ó, há anos. Você pode deixar o seu palpite, gente, tá rolando NBA, pra você aí que tá sentindo falta dos jogos aqui do Brasil, tem NBA pra você deixar os seus palpites, e também tem hoje Premier League, a gente tem hoje Tottenham e Nottenham. E aí, vocês querem assistir o Danilo hoje jogar? É só entrar no link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, e deixar o seu palpite utilizando o meu cupom Palestrina, você pode ganhar um bônus de até R$1.500,00. No seu primeiro cadastro, no seu primeiro depósito, o valor dobra. Então, depositou R$40,00, ganha R$80,00, e assim sucessivamente. Link fixado aqui no primeiro comentário. Belezinha? Bora lá então. Falei que tinha muitas informações pra trazer pra vocês. Adivinha quem pode retornar ao Palmeiras? Nesse momento, não que vai ser utilizado pra 2024, mas vocês lembram do Jorge, lateral Jorge, meu Deus, como eu cornetei esse cara. Agora, após a temporada no Fluminense, ele deve retornar de empréstimo ao Palmeiras. Só que o Jorge não está nos planos de Abel Ferreira para 2024. Então, o Palmeiras vai provavelmente procurar um novo clube aí pro Jorge, né? Se não encontrar, não sei como é que faz. Se tenta readaptar com o elenco, se tenta reaproveitar, na verdade, né? Se vai descartar, deixar treinando separado, até achar um clube que o queira, não sei. Eu sei que ele não está nos planos do Palmeiras para 2024. Amém. Não tem que estar mesmo, né? Não acredito que não deu certo antes, vai dar certo agora. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês achavam do Jorge. Vocês acham que tem salvação ainda ou o Palmeiras tem que negociar assim que ele voltar de imediato? Outra informação importante aqui, gente, excelente notícia, é sobre o Andrei Lopes, tá? Que, segundo nossa palestra, apurou, deve permanecer no Palmeiras porque travou as negociações nesse momento, as conversas com o América Mineiro, que tinha o interesse, disse que o Cebola seria o plano A pra eles. Eles queriam muito contar com o Cebola pro ano de 2024 no América. Eu até falei aqui sobre isso. Falei que eu gostaria que ele continuasse no Palmeiras, mas pensando pro lado do cara que tem o sonho de ser treinador. É assim que se começa, né? Até então ele foi técnico interino do Palmeiras, mas ele quer pegar um clube pra assumir a responsabilidade, pra ser o treinador, pra dar os seus comandos, né? Enfim, e as conversas estavam acontecendo. Pode ser que o negócio aconteça ainda? Sim, pode ser que aconteça. Mas, por enquanto, tá tudo travado. E nesse momento, a gente conta com o Andrei aí pra 2024. Lendo o comentário de vocês, quando eu trouxe aqui o assunto sobre o Cebola, muita gente diz que gosta muito do Cebola, mas que assim como eu, estava torcendo pra que ele conseguisse sim trilhar novos caminhos. Porque, querendo ou não, o treinador acaba pegando experiência. E eu vi muita gente falando, um dia eu sei que o Cebola vai voltar e vai treinar o Palmeiras. Pode ser, gente. Todo mundo sabe que o Abel não vai ser eterno aqui, por mais que a gente gostaria que fosse, né? Então vão ter que vir outros treinadores daqui a alguns anos. E quem sabe o Cebola, com uma boa experiência, se caso ele sai, ele retorne ao Palmeiras e consiga dar continuidade no trabalho do Abel, que ele pegou uma boa experiência. Tenho certeza, trabalhando tantos anos ao lado do Abel, com certeza alguma coisa ele aprendeu, né não? Bom, todo mundo viu a informação ontem que o Bahia tá dificultando a liberação do Cauli ao Palmeiras, né? Quero que o Palmeiras pague a multa de 269 milhões de reais. Aí o Bahia acordou, né? Aí o Bahia acordou. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte. O Bahia tá errado? Não, não tá errado. É o preço da multa do cara. Assim como o Palmeiras colocou uma multa altíssima pro Gomes, assim como o Veiga tem sua multa, o Dudu tem sua multa, o Rony tem sua multa. E muitas vezes, a própria Leila foi em entrevista dizendo o quê? Só sai se pagar a multa. Assim o Bahia tá fazendo, supervalorizando o seu atleta. Eu, Cássia, acho que vale tudo isso? Pelo Cauli? Não acho, não acho. Estou ouvindo falar do Cauli nessa temporada e é um jogador que já tá na ativa há muito tempo. Mas qual foi o clube aí que ele explodiu, que merece? Enfim, todos esses holofotes. Não que seja um mau jogador. Não, pra mim não é um mau jogador. Pra mim seria um bom reforço pro Palmeiras, né? Talvez fosse um bom reforço pro Palmeiras. Mas pagar esse valor exorbitante, quase 300 milhões no Cauli, não vale o investimento. Só que aí tem uma coisa. A informação do André Arnon hoje é que mesmo com esse valor altíssimo, essa dificuldade de negociação do Bahia, O Palmeiras não decidiu, não desistiu do negócio e vai esgotar todas as possibilidades. O que me incomoda no Palmeiras é estar ali tentando algo que provavelmente não vai dar em nada. Porque se o Bahia já chegou e falou, ó, só se pagar a multa ou um valor muito mais alto do que o Palmeiras estava oferecendo, O Palmeiras tá perdendo tempo. Isso que me deixa irritada. São semanas já falando do Cauli. E vocês concordaram comigo ontem de ontem quando eu falei desse assunto. Vocês falaram que chega, já deu. Não deu certo também? Bola pra frente. Não existe só o Cauli pra fazer negociação, pra conversar, pra abrir negociações. Gente, isso no Palmeiras me deixa irritadíssima. O Palmeiras no mercado da bola é melhor mesmo quando surgem as contratações surpresas, né? O Palmeiras anunciou ali e acabou. Porque, olha só, tudo vira novela. O Caio Alexandre virou novela. Agora o Cauli tá virando novela. E o Palmeiras perde tempo. Tá todo mundo se reforçando. E o Palmeiras aí preso no Cauli. Não deu certo? Bola pra frente. Eu não estou aqui criticando e falando que o Palmeiras é totalmente errado. Não é. Só que o Bahia tá valorizando seu jogador. E se o Palmeiras não pode pagar, vai ficar insistindo o porquê. Deixa a opinião de vocês, gente. Vale toda essa insistência mesmo no Cauli? Ou vocês acham que já deu essa novela? Palmeiras precisa pensar em um novo nome aí pra buscar pro ano de 2024. Me conte aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Vejo vocês com mais informações do Verdão mais tarde. Tamo junto. Até mais. Avante. De palestra.